Alô, pessoal! Feliz Ano Novo, feliz 2024, e eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política, a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança. E também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança, a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura, que a gente não pode perder, e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana, e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. O Brasil está contaminado por uma degradação completa do sentimento jurídico, do sentimento da norma, da ética jurídica. Essas poucas frases aqui, do atual chanceler, mostram essa degradação do sentimento ético e jurídico no Brasil. Eu tenho uma norma, mas essa norma é contra o meu amigo? Então, não estou obrigado a cumprir, não. Cadê a ordem? Cadê a ordem do Supremo aqui, mandando? No Brasil, as coisas só são cumpridas quando tem o Supremo. Se o Supremo está junto ali, o pessoal também é amigo ali, não vai ter ordem. Então, você não vai cumprir aquela norma constitucional, aquela norma legal. Então, em tese, você tem várias normas para não roubar. Agora, então, o governo brasileiro não está comprometido, não está obrigado a cumprir essa norma de não roubar? Não. Obrigado a cumprir? Não. Não está obrigado a cumprir, não. Tem que haver a ordem. E de quem vai vir a ordem para não roubar? Não vai ser de ordem nenhuma. Não tem ordem nenhuma aqui. Dizendo para não roubar, então, não tem ordem. Não é assim, é o que ele diz. Enfim, não é assim. Não é assim essa coisa de Constituição. Não, não é assim, não. A Constituição diz que existe liberdade de expressão. Artigo 5º da Constituição. Liberdade de expressão. Mas se aquele que está se expressando, está criticando o atual governo, está criticando o STF, aí está obrigado a cumprir? Não. Estão obrigados a cumprir isso, não. Não é assim. Está achando o quê? Está achando que só porque tem um tratado a gente vai cumprir? Está achando que só porque tem liberdade de expressão na Constituição a gente vai dar liberdade de expressão? Não. Não é assim. Cada circunstância é uma circunstância. Claro, isso é o casuísmo brasileiro político clássico. Cada circunstância é uma circunstância. O que significa isso? Tem que ver se é meu amigo. É meu amigo ou é meu inimigo? Não, esse que está falando aí é meu inimigo. Então, pau nele. Tira o YouTube, tira a monetização e tal. Cada circunstância é uma circunstância. Mas está aqui na Constituição, não tem falando de circunstância. Ah, não interessa. Não é assim. Não é assim. Cadê a ordem para eu obedecer, para eu respeitar a liberdade de expressão dele? Não tem. Então, isso é um absurdo. Isso aqui é uma consequência do Brasil onde nós temos essa justiça dos amigos. Nós já temos o capitalismo dos amigos, onde cada empresário se dá bem ou mal de acordo com o fato dele ser ou não amigo dos poderosos. Temos a justiça dos amigos, onde a justiça se aplica diferentemente se é amigo ou se é inimigo. E agora temos a diplomacia dos amigos. Então, se é para o Putin, que é nosso amigo em tese do governo atual, a gente não vai aplicar, não. Não é assim. Cada circunstância é uma circunstância. Vamos ver qual é a circunstância. A circunstância é ser o Putin. Então, nas circunstâncias do Putin, a gente não cumpre o acordo. Agora, se for, digamos, o Trump. Digamos que o Trump seja reeleito ano que vem e que surja algum mandato internacional contra o Trump. Você acha que aí o Brasil, esse Brasil de Lula aqui, desse pensamento diplomático, vai ter essa mesma atitude? Dizer assim, não, o Trump pode vir ao Brasil, sim, nós não vamos prender, não, mesmo que tenha um mandato contra ele. Aí vai dizer, não, cada circunstância é uma circunstância. Agora é a circunstância de que é um desafeto nosso, o inimigo, uma pessoa com uma política diferente. Então, nós agora vamos cumprir o Tribunal Penal Internacional aqui. Temos que cumprir o multilateralismo e tal. Eles dão conta do absurdo que é o que está dito aqui, mas que não é um absurdo surgir do nada, surgiu de uma incultura, uma destruição da cultura jurídica brasileira, de uma ruptura completa do tecido jurídico, ético e moral brasileiro, onde agora tudo depende da circunstância. O cumprimento da lei depende agora da circunstância. Qual é a circunstância? É amigo ou é inimigo? Então, isso de cumprir só porque está na lei, não é assim. Ah, mas o Brasil não está obrigado a cumprir o tratado? Não, obrigado não. Ah, mas a justiça não está obrigada a decidir segundo a lei? Não. Não, imagina. Justiça, né? Tolinho, né? Tolinho. Justiça decidir de acordo com a lei? Não. 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 Tem que ver a circunstância. Tem que ver a circunstância. Então, todo o direito ocidental, desde sempre, toda a ética, os gregos, os romanos, é que a lei é igual para todos. Então, o tratado também é igual para todos. Você se comprometeu. Amanhã é um amigo seu que está sendo perseguido, quer dizer, está sendo acusado por esse tribunal. Sinto muito, é seu amigo, mas você se comprometeu, né? Isso é o direito, isso não só é um direito internacional, né? Isso é o sentimento humano do direito, direito natural, tem que ser igual para todo mundo, senão não existe direito, senão não existe justiça. Se você vai esperar a circunstância para atuar ou não, de acordo com o caso. Então, isso é muito grave. Bom, então, TPI, para a gente entender melhor a dimensão disso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês algumas coisas, só um segundo. Stop sharing. Cadê? Está aqui a Constituição. Antes de tudo, estamos aqui. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele é oriundo do Estatuto de Roma, que é uma coisa internacional, prevendo o seguinte, vamos criar um tribunal que não é propriamente no contexto das Nações Unidas, ele é um órgão internacional independente das Nações Unidas, para julgar indivíduos que tenham praticado genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. Tem essa figura, que é uma figura um pouco nebulosa, inclusive no tratado, no tratado, o que realmente significavam com o termo de agressão. Mas a ideia é que era necessário um órgão permanente para julgar esses casos totalmente abusivos, absurdos, atrozes de genocídio, que aconteceram, por exemplo, em Ruanda, que aconteceram, por exemplo, na Iugoslávia. O mundo não tinha um instrumento para julgar indivíduos responsáveis por essas matanças, responsáveis por crimes contra a humanidade, responsáveis por crimes de guerra. Existe, já anteriormente, o Tribunal da AIA, que é o Tribunal Internacional de Justiça. Agora, me esquece o nome oficial, mas é chamado Tribunal da AIA. Causa confusão, porque os dois são na AIA. O Tribunal Penal Internacional também é na AIA. Mas o Tribunal da AIA, que é muito mais antigo, ele julga casos entre estados. Então, por exemplo, Venezuela e Guiana é um tema que já foi julgado, a questão do essequibo, que foi invidicado pelos dois, já foi julgado na AIA, que deu ganho de causa para a Guiana. Tem um caso, por exemplo, no último dezembro, tem um entre a China e as Filipinas, sobre determinadas ilhas ali no mar, entre a China e as Filipinas, o Tribunal da AIA, não o Penal Penal Penal, o Tribunal da AIA já julgou a favor das Filipinas. Enfim, entre estados. Então, faltava um tribunal que permitisse você ir atrás de pessoas que tenham ocasionado e liderado esses tipos de crime, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio. Houve precedentes que foram tribunais específicos, e para o caso da Yugoslávia, por exemplo, julgou o Slobodan Milosevic, mas achou-se que era necessário, então, um tribunal permanente, um tribunal permanente, que estivesse lá e, olha, então, surge uma denúncia e esse indivíduo, não o Estado, vai ser julgado por esse tribunal. E ele, então, criou toda uma estrutura de acordo com os princípios do direito romano, do direito ocidental. Um dos princípios é de que quem julga não acusa e quem acusa não julga. Você precisa ter uma instância acusadora e uma instância julgadora. O Brasil também, nessa esteira de ruptura completa do tecido jurídico nacional, está acabando com essa antiquíssima tradição e esse pilar do direito ocidental, que é esse fato de que quem acusa não julga. Nós temos hoje, então, casos famosos onde a instância que acusa é também a instância que julga. No caso, o STF, que é um absurdo jurídico. Mas o Tribunal Penal Internacional ainda não chegou lá. Está ainda seguindo a tradição. Então, ele tem uma procuradoria e tem os juízos, ou seja, os juizados, os juízes, portanto, que vão julgar, as instâncias julgadoras. Então, como é que acontece? Você recebe, o tribunal recebe denúncias. Então, qualquer pessoa ou entidade pode chegar lá e apresentar uma denúncia. Fala, acho que tal pessoa cometeu crimes contra a humanidade ou coisas desse tipo. Todo dia, acho que chegam muitas denúncias desse tipo. A procuradoria do tribunal, que seria, então, o Ministério Público, seria a Procuradoria Geral do Tribunal Penal Internacional, ou algo assim, examina aquela denúncia e decide se vai ou não levar aquela denúncia ao juízo. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro, algumas entidades, vão levar o presidente Bolsonaro à Corte Penal Internacional, ao Tribunal Penal Internacional, alguma coisa, isso, aquilo. Acho que chegaram a ser apresentadas denúncias. As denúncias nunca foram acolhidas pela Procuradoria, inclusive porque não tinham nem pé nem cabeça. acho que chegam frequentemente denúncias que não têm pé nem cabeça. Agora, foi apresentada, então, é assim que funciona. Então, a Procuradoria acolhe uma denúncia, apresenta ao juízo, e esse juízo, lá, eles têm uma diferença entre o juiz de instrução, aquele que conduz o processo, e depois o juiz que vai julgar. Então, esse juiz de instrução, ao receber a denúncia, assim como no nosso ordenamento também, vai decidir se instaura ou não o processo. Então, já é uma segunda etapa de filtragem, digamos. A denúncia. O Procurador, afinal, essa denúncia não procede, não vou fazer nada, vou arquivar. Então, essa denúncia procede, ele prepara, então, uma denúncia, e fala, o mandatário tal, ou, sei lá, pessoa tal, realmente cometeu, acho que cometeu crimes contra a humanidade, apresenta, então, é um pedido de que essa pessoa seja processada. Aí o juiz, o juiz de instrução, no caso, vai ter também duas opções, não, eu não acho que seja o caso de abrir processo, não, o Procurador está equivocado, e não, não vou abrir. O outro fala, não, realmente aqui tem uma suspeita, ele ainda não está julgando, vamos abrir um processo, vamos investigar, vamos abrir uma investigação e tal. Então, ele instrui todo esse processo, e no final esse processo vai ser julgado, e vão decidir se aquela pessoa específica é culpada ou não. Aliás, essa é a justiça, né? No Brasil, vocês sabem, então, que não é assim, já que as coisas estão funcionando. você tem, então, muitos casos que, hoje no Brasil, o STF recebe uma denúncia diretamente, geralmente, alguém da área aí do PT, ligado ao governo, ou ligado à esquerda, e com base nessa denúncia, ele já abre um processo, já abre uma investigação, sem que tenha passado pela Procuradoria Geral da República, sem que tenha passado pelo Ministério Público, isso não acontece no Tribunal Penal Internacional, que segue as tradições ocidentais. Também, se for aberto o processo, a defesa, tem todo o direito à defesa, acho que tem impressão, tem acesso aos autos, que no Brasil, hoje, não é necessariamente assim. Então, é até interessante se estudar o contraste entre como funciona o Tribunal Penal Internacional e como funciona a justiça brasileira hoje. Alô a todos. Hoje, eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar, sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto. E que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso para mim é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo, e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. e tem mais que é Legenda Adriana Zanotto